Boys, hi girls, eu sou a Isadora, vestem ofem, e esse é o meu canal. Gente, eu vim aqui irritar o meu primo, como vocês pediram, tipo, muito. E como eu tô na casa do meu primo, eu tenho que irritar ele, né? Pra começar. Então, ó, gente, tô com a Nerf, e ele tá dormindo. Então eu vou lá e pau, 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 pau. E aí vocês vão ver. Gente, eu vou chegar, posicionar a câmera, e vou jogar. Tá dormindo. Tá dormindo. Gente, ele tá dormindo. Obrigado. Obrigado. Ai, 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 ai. Para, 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 para. Agora tu vem aqui. Vem aqui. Para. 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 Para, para, para. Deixa eu quieto, caramba. Nossa, velho. Que saco. Quem tá fazendo a câmera ali, mano? Tá gravando, velho. Dá esse estilo agora também. Dá pra mim. Aqui, ó. Olha o cubo, faz o que não vai, senhora. Desculpa. Vai se catar e para de gravar. Que horror. Que desculpinha. Meu, sai daqui, ó. Eu vou quebrar o Fortnite. Não, para. 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 Sai daqui. Saideira, saideira. Sai, velho. Calma aí. Saideira, saideira. Sai. Sai. Muito bom, muito bom. Então, agora eu vou pensar em outra coisa. Tá, ele fechou a porta. Tá, ele fechou a porta. Tá ali, tá? Tá quietinho ali, ó. E, gente. Tá. E eu vou. É. Olha as maquiagens. Eu vou passar na cara dele. Gente. Olha. Tá aqui, ó. Tá cheio de base e de pó. E vou passar na cara dele. Só vou pegar uma coisa, tá bom? Ai, meu Deus. Para. Tá cheio de base. Bora. Bora. E o que a gente tem a fazer? Não tá com a perfume? Não, né? Tá. Eu vou dar um tempo, né? Depois eu venho, tá bom? Gente, eu peguei esse creme aqui, ó. Tá bom? Eu vou botar no meu dedo e passar nele. Nossa, que gentileza do Fernandinho. Vou pegar uma coisa. Olha que mojento. Que mojento. Sai. Que merda. Para. O que que tu botou na minha cara? Não, agora é sério. O que que tu botou na minha cara? Agora tu vai. Ah, cunho. Para. Para. Agora, gente. Ele ficou muito brabo. Agora, eu vou lá. Mas eu conseguia me bater. Não, agora é bom. Ah! HAHAHA! PARA! Com essas coisas! Minha arma! Para! PORA! PARA de gravar, estou falando! Que merda, que merda, tira só de sua mão, para, que merda cara Ai gente, calma ai Dá a câmera, para, pára, 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 lá câmera, se tu não quer pegar, eu tô gravando Dá a câmera, agora Pá, paa É a mãe da te amando, a mãe da te amando É a mãe da te amando É a mãe da te amando Tá lá Moi Ah Gostou 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 Dá Dá pra mim Dá pra mim Galera Vou inserir o vídeo por aqui E vai ter volta Pode esperar Vai ser muito pior a volta Vai ser muito pior Deixou o like o caramba Não é Não Para Vai me deixar cair Ó pessoal E se inscreve no canal e deixa o like Deixa Que vai ter muito Vai ter volta Vai ter volta Podem esperar Para Vai ter volta Então Comenta esse vídeo pra todo mundo E se inscreve no canal E deixa o like E é isso aí mano Até o próximo vídeo Tchau galera Tchau 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 Tchau